Bom gente, essa semana eu continuei obviamente com as consultas astrológicas e a gente tem ouvido a todo momento perguntas, a gente faz as consultas agora via Skype obviamente e a gente tem ouvido muitas pessoas perguntando sobre a espiritualidade nesse momento do coronavírus então a gente conversei aqui com a produção do programa, a gente falou, vamos conversar um pouquinho e falar sobre o que tem esse coronavírus a nos ensinar e como é que a gente pode lidar nesses momentos tão difíceis sem perder o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual Bom, mas antes um recadinho, se você quer acompanhar todo o nosso trabalho a gente tem o nosso portal dos espiritualistas.com.br lá você vai encontrar inúmeras dicas de espiritualidade, artigos falando sobre mediunidade sobre universo energético e também se você quiser marcar uma consulta astrológica geralmente a gente atende na Vila Mariana, mas durante todo esse tempo agora via Skype você manda para a gente um WhatsApp no 11 966 60 78 67 vou repetir, 11 966 60 78 67 e aí a gente até abriu em 6 vezes sem juros no cartão a gente faz um mapa astrológico para você entender melhor os seus caminhos as suas potencialidades, as suas qualidades e até as eventuais tensões que se apresentam com uma certa frequência na sua existência e depois também previsões mês a mês por um ano Bom gente, vamos falar um pouquinho sobre coronavírus e espiritualidade A astrologia fala muito de ciclos, né? Então acho que a primeira lição que a gente precisa entender é que na nossa vida tudo passa tanto os momentos bacanas quanto aqueles momentos mais tensos portanto eu acho que a primeira consciência que a gente precisa ter é de manter a serenidade manter a confiança em nós próprios e a confiança nas forças superiores sabendo que daqui a pouquinho as coisas vão melhorar a segunda coisa é sempre lembrar e a gente até falou sobre isso em outros programas da lei da polaridade o que é a lei da polaridade? Tudo na vida tem um polo positivo e um polo negativo ou seja, tudo tem o seu lado sombra, seu lado luz o seu lado positivo e seu lado negativo É, você também você também tem um lado luz e um lado sombra todos temos e todas as situações também têm de modo que falar sobre coronavírus e essa pandemia também nos leva a crer que existe um lado positivo é muito difícil quando a gente passa por esse momento de tensão por momentos de crise de olhar o lado positivo das situações e muito menos entender o porquê que isso tudo está acontecendo mas eu tenho acompanhado as notícias principalmente as notícias positivas em relação às ações solidárias que têm surgido e aí a gente conseguiu fazer conversando até com a produção do programa a gente levantou alguns pontos importantes de reflexão para a gente poder entender por que que isso está acontecendo que lições que a gente pode tirar de todo esse tormento e quando ele passar de que maneira a gente vai sair transformado mais forte e mais próspero Bom, não é novidade falar sobre pandemias, não é? De certa maneira a maior parte dos astrólogos já antevia uma situação mais grave no ano de 2020 quem acompanha nosso trabalho ou de outros astrólogos também muito sérios já sabe que a gente nunca acreditou em transformar em grandes cataclismas em 2000, 2012 mas a gente chamava atenção para 2020 pela sua importância numa transformação de estrutura na sociedade Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E&E E&E